Furacão 2000, enfim, finish power Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Furacão 2000, vamo pro baile Vamo pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar A boate, DJ vai tocar Ao som do coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tambor são Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, morena ou mulata, vem! Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Vem pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tambor são Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, morena ou mulata, vem! Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Desce, que desce, que desce Ao som do coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tambor são Com a mão no joelho, olhando pro lado Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, morena ou mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual Eu gosto dessa dança sensual Que faz geral descer Que faz geral Desce, que desce, que desce Eu gosto dessa dança sensual Que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual Desce, que desce, que desce Dança sensual Uma homenagem A sensualidade da mulher brasileira Eu gosto dessa dança sensual Oh, 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 oh